É o Uber chegando! Ô, tá com o carro vazio? Tá com o carro vazio aí? Não, tá passando por aí, tem carona pra nós? Tudo bem? Como é que tá a corrida pra sítio cercado? Tá com várias tonalidades. Eu tô parecendo um palhaço, né? Olha como é que eu tô. Tô bem no modelo. O operado tá aqui! Segura o meu negócio. O apelido dele era apêndice, agora virou ombro. Pera aí, viajou. Não, pera, tem carro atrás, caralho. Segura aqui pra mim. Ah, não, eu quero tá sem ombro. Pera aí. Nossa, tem pouca água no carro. Bom, meu, ele tem muita sede de escasa. Os gurita tá hidratado. E aí, caralho? Caralho, tudo bem? Os caras não vão dar oi pra nós? Então, eles falaram pra vocês entrar lá pra dar oi, né, mãe? Ah, eu ia entrar, eu juro. Eu decido que eu quero falar. Vou entrar, então. Ô, meu patrão. Vou dar as moedas. Vou dar as moedas pra você aí, ó, rapaz. Satisfação, Deus abençoe. É isso aí, o homem do dinheiro chegou. Olha lá. Ô, quer entrar lá, então, dá oi? Amor, devagar. Quer entrar lá pra dar oi, desgraçado? Vamos. Vamos lá? Vamos, amor, vamos fazer a volta, então. Tá, eles vão ficar aí até daqui a pouquinho ainda. É, então fechou. Passamos o Curitiba aqui, né, vó? E viemos dar um cheiro na velhinha, né? Como é que você tá? Você tá bem? Tô bem. É, gostou da minha presença aqui? Adorei. E a deles? Todos. Aham. A nossa, não aguenta mais ver nós ainda, ó. A deles. O Bial. Ah, o Bial. É que a gente combinou de você falar, senão a gente fica triste, né? Mas sabe que eu tô com fome, vó, você não deu nada pra comer, né? Nossa, é verdade. Então eu saí da casa, vó, você não comendo nada, velho. Mentira, vó, que a gente acabou de almoçar, né? A gente acabou de almoçar. Obrigado por tudo, tá? Hoje foi uma visita rápida, a gente entregou só uma Kombi. Passei aqui, agora eu vou na outra vó e já vai embora, entendeu? Fica com Deus, tá? Até mais, te amo. Quando eu voltar, eu trago marmito. É marmito não, é palmito. Palmito. Tá bom? Trago marmito. Mas quando eu vou fazer propaganda, mano? Ah, ele traz doce. Doce. Então tá bom, pode deixar, a vó, ela gosta de cobrar propina através de alimentos. É nóis, tamo joão, ela falou assim, vem aqui, eu faço bolo e não sei o que, vai tem que trazer palmito e... Massa de pastel. Massa de pastel também, né, vó. Não, mas eu quero pagar, não quer? Não quer, né? Não aceita, eles também não ficam insistindo, também não é besta, né, também. Ah, oferece sua vez, não quis azar, né? Não quis azar, é. É isso aí, tá certo, então. Então agora vamos nessa. E pro Gui não esquecer da mala, né? Vini, uma mala. Não, né, eu vou trazer. Que mala é essa, velho? Aqui eu fui pra Fortaleza, velho. Nossa, velho, faz seis meses que você voltou de Fortaleza e não coisou mala ainda, velho. Eu vim aqui várias vezes, daí eu nunca trago, mas eu vou vir antes de eu ir embora, eu trago. Entendi, entendi. Sabia que o Kevin quebrou o ombro, vó? É. Cenas fortes. Ele tá que nem você quando ia jogar futebol. Toda vez o vó tava quebrado, não ia? É verdade. Pois é, vó, exatamente. Vai aposentar. Vai aposentar. O Vini, você falou que o Vini não trouxe a mala, mas tá queimado, ó. Esse aqui, esse menino aqui é mala. Beleza, vó? Uma mala, calça quebrada, hein? Ah, ela tá sem alça. Então é isso, vó, toca aí, então. Obrigado. Ah, pode deixar. Até mais, então, vó. Que Deus, tá? Até mais, então, vamos nessa. Obrigado por tudo, tá, vó? Um beijo. Eu amo pra vocês. Eu amo vocês. Eu também te amo, vó, vó. Tamo junto. Tá bom. Não, tá de sacanagem, velho. Cara, eu vim de São Paulo e Curitiba pra empurrar essa lata velha aqui, velho. Pera aí, velho. Sai daí, Kevin. Sai daí, você tá deficiente, velho. Vai, você tá com o braço ferrado. Só cuida com aerofólio. Sai daí, Kevin. Pera aí, deixa eu guardar essa coisa no bolso. Cara chato. Pera aí, velho. Deixa eu guardar. Pera aí, velho. Vai, agora vai. Um, dois, três e vai. Meu Deus, velho. O que você tá fazendo a tua vida, velho? Vira, amor. Pra direita. Meu Deus, velho. Que lado que você escreve? Pelo amor de Deus, velho. Que lado que você escreve? Meu Deus, velho. Tá bom. Mal chegamos, já tem que empurrar carro aqui, velho. Vai pra merda, meu. Compre um carro, meu. Eu tenho uma Uber pra mim, meu. Eu tenho uma Kombi e nunca fui empurrar ela, velho. Pelo amor de Deus, velho. O que você falou? Nunca fui empurrar a minha Kombi, velho. Eu não escutei o que você falou, não. Quando que empurrei a minha Kombi? Eu tenho um story gravado. Mentiroso. Que eu vou mostrar agora, velho. É aquele que você caiu de cara no chão, igual um retardado. Esse aí foi um dia que era outra coisa. Não foi empurrando, foi fazendo uma graça. Aham. Seus bostas. Você tá velha aí, velho. Ah, rapa bosta, cara. O que você fez ali, velho? Rapa bosta. O que você pôs ali, velho? Tá com sede, velho. Ah, velho. Já tá pronto, velho? Vem me levar na rodoviária logo, verme. Vai, velho. Vai. Cumpra tua obrigação de um irmão mais jovem que... Do irmão que te ajudou a te criar, velho. Ajudou a criar o caralho. Só no batigo, né? Por isso que cresceu um homem de respeito, velho. Vamos, velho. Tá pegando mais água pra quê? Pra garantir. Ah, tá certo. Tchau, tia. Ó, tia. Tá parecendo o gênio da lâmpada, ó. Oi. Tá vendo o gênio da lâmpada, ó. Oi, gente. O do turbante vai tirar um tarô. Tchau, vó. Fica com Deus. Até mais. Vamos nessa, jovens, garotos desse Brasil. Meu travesseirinho de pescoço tá aí, né? Tá. Então tá bom. Bom mesmo. Putz, tia. Não quero não. Obrigado. Ô, abre o porta-mala dessa lata velha aqui. Abre o porta-mala aqui, velho. Deixa que eu abro. Pera aí. Não aperto nada. O carro não é meu, velho. Desculpa. Fui grosso agora, né? É um lixo. Fui babaca, né, velho? Só que eu tô costurado. Ah, tá bom. Abre aí, tia. Vá lá. Um, dois, três e... Embaixo do vidro. Aê, caramba. Nossa, que arrumação. Meu Deus, como meu irmão é organizado. Criei bem. Vá, meu. É isso. Só gostei de reclamar, né? Bora. Tá chato, né, filho? Velho. Velho, valeu, velho. Eu vou fingir que eu não te dei tchau, então, tá? Vai, tchau, cara. Faz de conta que eu não te dei tchau, tá? Faz de conta que eu não te dei tchau, tá? É nóis, velho. Fica com Deus, velho. Fica com Deus, velho. Fica com Deus, velho. Fica com Deus, velho. Ai, Chavinho. Ai, Chaves. Ai, velho. Tchau, velho. Não, você não deu tchau, Branca. Ah, é, velho. É que eu já dei treino, né, velho. Tchau, velho. Ai, velho. Tchau, fica com Deus, velho. Tchau, gente. Esse foi o vídeo, cara. Foi embora pra São Paulo, velho. Tchau, velho. Agora ele vai desligar a câmera e vai dar tchau de novo. Aí, o último tchau agora.